Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Hoje vou falar de Célio Grinewald. Nasceu em Juiz de Fora em 26 de agosto de 1923. Foi funcionário dos Correios. Pertenceu a várias entidades literárias, entre elas a Academia Juiz Forano de Letras. Faleceu em sua cidade de Natal, Juiz de Fora, em 7 de outubro de 1991. Leiamos Três Trovas de Célio Grinewald. Minha vida amarga e tosca parece a aranha que passa e tenta pegar a mosca do outro lado da vidraça. A estrada é longa, é comprida, é tortuosa demais. E eu vou dirigindo a vida sem olhar para os sinais. Eu venho sempre tentando ser feliz e não consigo. O destino anda brincando de cabra cega comigo. Grande Célio Grinewald. Se você gostou dessas trovas, gostou do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.